Bom, vamos lá. Mostrar aqui mais uma variação do ataque de braço. Agora, quando o oponente, para tentar abrir minha guarda, ele vai ficar em pé. Ele pode tentar abrir a guarda aqui no solo ou ficar em pé. Em alguns casos é muito mais difícil você abrir a guarda no solo, porque o cara pode ter uma guarda fechada muito forte. E a tendência é que ele levante. Bom, para levantar, ele vai ter que passar pelo menos dois estágios até ficar ereto, de forma completa, para poder ou avançar no meu joelho para abrir a guarda, enfim. E vai ser no segundo estágio aqui, quando ele sair do primeiro estágio, que é o solo, e passar para o estágio intermediário, que eu vou avançar para isolar o ombro dele, para atacar o braço. Bom, o princípio é o mesmo. Vem com a minha mão aqui, do lado do braço que eu queira atacar. No caso, minha mão esquerda, eu vou dominar aqui no tríceps. Minha referência, eu gosto sempre de dizer que é essa postura do timono dele aqui. E vou esperar aquele levante, tá? Normalmente, ele está fazendo postura aqui, ele vem dominar o braço meu para ficar em pé. Vamos lá, Léo. Partiu do primeiro estágio, vai. Avançou para o estágio intermediário, que ele fica aqui, antes de levantar o tronco. É nesse estágio que eu tenho que avançar para o ombro, para não perdê-lo. Esse domínio aqui é importante, porque eu mantenho uma distância de segurança para mim. Ele está sempre próximo a mim, eu não perco. Então, o que eu vou fazer? Mesmo ele dominando, eu forço o barro aqui, minha mão vai entrando na perna dele, eu saio para vir e adianto. Adiantei para o ombro. Bom, dominei. Agora eu posso soltar o tríceps dele, minha mão esquerda no caso, mesmo na perna que está no ombro. Domino o braço dele, seguro na minha própria faixa. E agora, vou batê-lo numa diagonal. Lembrando sempre que é na diagonal. Já rodando no braço. Saí no quadril, bati. E aí, joelho para o joelho, polegar para o alto, chave e braço. Peguei. Vamos seguindo aqui a sequência de ataque de braço na guarda fechada. Eu vou mostrar uma outra variação agora. Quando o oponente fica em pé. Porque até agora nós trabalhamos a guarda fechada para que o braço foi ele aqui no solo. Ele pode tentar abrir a guarda aqui. Mas, ele pode pegar um atleta com uma guarda muito forte, porque ele não consiga abri-la sentado aqui em solo. Então, ele vai ficar em pé. Bom, mas o início é sempre o mesmo, né? Partiu sempre no mesmo ponto. Ó, ele já fez aqui o domínio para se estabilizar, para tentar um avanço. E eu vou dominar o braço dele aqui, ó. Escolho esse braço. Domínio sempre o levador do tríceps, mais uma vez me lembrando. Domina comigo aqui. O que ele vai fazer? Normalmente, quando o atleta fica em pé, ele vai fazer um domínio com o meu outro braço aqui, ó. Só um detalhe. Esse braço que ele escolheu é o braço que eu utilizo para me auxiliar na saída de quadril. Correto? Mas, até no primeiro momento, isso não vai influenciar aqui no meu jogo. Bom, o que eu preciso ficar atento para esse procedimento agora? Para ele levantar, ele fazer postura e ficar reto, ele precisa passar por dois estágios. Ele não consegue ficar em pé direto. Ele vai chegar no meio termo para depois levantar o tronco. Quando ele chegar nesse meio termo, ele ainda vai estar curvado sobre o índio. É nesse momento que eu vou adiantar para fazer o isolamento com o ombro dele. Correto? Então, vamos lá. O Léo vai fazer agora o avanço para levantar, ó. Vai. É nesse momento aqui, ó. Parei aqui. Tá vendo? Forço o meu abdômen para o alto. Trago o braço dele para mim para manter uma distância de segurança. E essa minha mão aqui, mesmo ele dominando, eu forço o barra aqui, eu vou saindo por dentro da perna dele, da primeira. Tá? Saí, vou adiantar para o ombro. Adiantei. Fechei o cadeado aqui. Segura aqui. Tá? Agora, ó. Botando pressão aqui no ombro dele, larguei. Ó, meu braço do mesmo lado da perna. Dominei o braço. Mesmo dominei. Segurei na minha faixa. O que eu vou fazer? Vou batê-lo no lado diagonal. Saí do meu quadrinho, macho a perna dele. Batendo ele para lá. Ó, ó. Já. Vai com o braço rodado. Tá? Joelho junto. Polegar para o alto. Barrigado. Bebou.